Fala galera, meu nome é Matheus, sou professor da equipe Cromos e nós vamos gravar a questão de número 144 da prova amarela. Bom, já a questão 144 é uma questão muito simples e que ela diz que o vírus influência é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros e ele pergunta qual que seria a medida desse diâmetro em notação científica e nós sabemos que quando escrevemos um número em notação científica a base tem que ser um número entre 1 e 10 e portanto se deslocarmos 1, 2, 3, 4 casas decimais para a direita nós teremos que 0,00011 é o mesmo que 1,1 vezes 10 elevado. Quantas casas teremos que deslocar? 1, 2, 3, 4, portanto 10 elevado a menos 4, o que corresponde à alternativa D.